Meus amigos e minhas amigas, Flávio Dino foi um dos melhores governadores do Brasil. Esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis e é nessa hora que conhecemos os verdadeiros amigos. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão, este estado extraordinário, um lugar ainda melhor para se viver. Por isso, vote Flávio Dino Senador. Flávio Dino Senador! É Flávio Dino! É quatrocentos!